Mantenha de Ormandade, nós estamos ali na mais uma edição desse programa, do programa, que é domingos no presidente. Som a cabo do sul, você vê, nós estamos na vizinhan, de segunda volta de eleição presidencial, um ato conhecido muito importante para o nosso país. Aos, para falar vos como é, não tenho nesse programa um alguém, um indivíduo, um bom filho de Inês, extremamente conhecido, que a mim, pessoalmente, não tenho a honra de ter ele ali, mas não vou passar a palavra para apresentar esse cabelo. Boa tarde, meus irmãos, para mim é um momento extraordinário, está na sede de PSGC. Trás de mim, cabelou-lhe umas fotografias históricas, que eu vou ter uma ideia, se a mim gostava de PSG, não amo PSGC, normalmente me estimule como PSGC. O PSGC, uau! Porque o grande é figuras míticas, é fotografia, o que é o mais impressionante? Acabar aqui a conclusão com os jovens muito novos, que da sua vida, tem a causa, há osso que não sinta a nossa nona faceta. Por isso, vou ter uma ideia tremenda de cá, que felicidade nisso. Por isso, a minha tia Ovalde, filho de Guiné-Bissau, muito jovem, migra para o estrangeiro, a minha agente desportiva, vulgo, empresário de futebol, minha atividade de esporte, desde a Guiné-Cancún de Salta, como bem Portugal. Hoje, me estarei, venho ao meu país, não amo ao meu país, não gosto do meu país, me estarei para tudo o que é que eu puder, para contribuir, para a continuação da minha economia, com uma propriedade e sucesso no meu país. Bom, Catia, eu não se vi como a avó se vi, a mim se vi qualquer alguém que ainda seguia, eu não se vi. Nós estamos num processo eleitoral, e do nosso conhecimento, como a avó, um apoia candidato, Domingos Simões Pereira, já agora, aqui no Morona, no Boletim do Voto, não me disse se vi. O que é que não moveu? O que é que moveu um apoia, Domingos Simões Pereira? O que é que o que eu tanto entendi como Domingos Simões Pereira, e alguém candidato indicado, para liderar destino na outra terra? Respondendo a minha pergunta, não tenho só uma resposta. Tudo em que ama esse país, tudo em que tem uma visão periférica, de que é que é o desenvolvimento, de que é que deve ser o desenvolvimento de um país, inevitavelmente, eu tenho que procurar uma liderança, possível como uma, e pode levar para esse caminho. construções do sucesso de grandes nações, de grandes países da África, do mundo, da Europa, Ásia, mas toda parte do mundo, só grandes lideranças, que estão conseguindo aquilo. A nós, na Guiné, não temos felicidade, depois, de tudo o que é que não passa, não contém, não passa no país, mas ainda não temos gente, que não sabemos como é capaz de jurar na terra. Entre vários quadros, entre vários gente, que não sabemos como é competente para isso, não temos um alívio, provavelmente tem que fazer um trabalho de casa. É trabalho de casa em carroço, em caótico, em caducano que fazia outro. Porque um jovem, desde si, por um meiro ano de estudos, de curso superior, e começou a fazer um plano, de que é que deve ser de governação. E, chegando a esse momento, de que no país, 40 e tal anos de luta, que é grande homem, de heróis do Cenefotrafia, nessa sala nobre, de PIGC, inevitavelmente, a nós, não tem que dar oportunidade, a um jovem que prepara, um dia, para esse país, o que esse país dá. Para esse país, um dia, que nenhuma outra liderança, da Cinefotrafia, inabissou o teu momento. Por isso, a mim, falando de Domingos de Mons Pereira, um PPI está registrado, escrito, ou áudios, em várias situações, em que me se repetia, mesmo a cacete. Agora, só uma coisa que o ministro fala, Domingos, o homem mais preparado, em todos os aspectos, de conduzir no EPIs, para que a nós, felizmente, não almejear no ministro. Tenho a certeza absoluta, como a neguínea hoje, e menino, e grande, e jovem, seja ele quem for, e que tem dúvida nenhuma, como a Domingos, e alguém preparado, e a única pessoa, que está nas condições, mas na primeira linha, de PINAP, bem aqui, cá, não nos tem traçado. Muito bem, muito bem. Pronto, perante o testemunho ali, e restou a vou, telespectador, que não é de ouvir, do outro lado da tela, para eu decidir, para eu pensar, para eu lembrar como há, no futuro, que está em causa. Para ver que lá, dia 29, volta, no número 1, Domingos de Mons Pereira. Dando continuidade, a vota número 1, a mim também, não pedi esse voto. Mas, antes de tudo, o bom apelo, é autorizado, para uma tela, o seguinte, e de louvor, e de felicitar, grande civismo, que o máximo, de asso povo de Guiné-Bissau, demonstram aqui, que foi a festa da democracia. Sem nenhum tipo de incidente, não sai tudo em beleza. Democracia é essa, não tem que sair daqui, que o povo fala. Não acredita, não espera, como dia 29, independentemente de que é, que o povo vem decidir, tudo ou não, não tem que abraçar o mundo, só num objetivo, que nós, guiné, que juntamos tudo. Nenhum momento, nós temos um debate enorme, no centro político de Guiné-Bissau, que questão de tribalismo. Que patético, que esse assunto, o debate. Então, desafia, seja ele que for, para a gente mostrar, quando, na cara registra, escrito, áudio, que algum dia, Domingos, Simões Pereira, papel e questão de raça, aliás, Domingo, e filho de tudo, raça de Guiné-Bissau. É isso, dia 29, meus caros amigos, não ocorre dia 30, com o novo Guiné-Bissau. Novo Guiné-Bissau. Ele que não miste, não acredita como, se Deus quiser, e nascer. Amanhã, não nos está de volta. então, E aí, E aí, Obrigado.